Queridos amigos, estamos voltando com o nosso plantão de respostas. Hoje nós continuando a homenagear o Dr. Bezerra de Menezes, que está fazendo aniversário de nascimento neste mês de agosto, nós vamos falar dele a respeito de que o Espiritismo também é religião. Gisela, Kardec, em 1859, publicou o livro O que é Espiritismo, reunindo conceitos importantes dos livros dos Espíritos. Nele, afirma que o Espírito é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Pode-se dizer, com essa definição, que o Espiritismo não é religião? Não, não, isso é uma confusão de pessoas que precisam ler mais atentamente. Ele não disse que o Espiritismo não é religião. Ele disse que ele é ciência e é filosofia. E durante, a gente tem que observar a obra no todo, não somente em um livro, até é uma observação em relação a essa publicação aí. Para entender a obra de Kardec, nós precisamos ler a obra para ver o posicionamento dele e o que aconteceu, porque a obra evoluiu ao longo que ela foi saindo, ao longo do tempo em que foram publicados os seus livros. Ora, a época de Kardec era uma época complicada. Era uma época em que havia uma estratificação social muito grande e que havia uma elite e que o Espiritismo, perdão, dependeria dessa elite para a sua difusão, porque era essa elite que tinha acesso à informação reunidas naqueles locais, nos salões elegantes e tudo nos cafés. Então, ali se discutia a política, a religião, a filosofia, a ciência principalmente. Então, aquela elite entendia melhor a respeito da ciência do que a respeito da religião, que na época estava, digamos, agonizando com seus luxos, com os sacerdotes, os rituais e tudo mais. Estava numa situação complicada. Kardec não podia falar de religião naquela época, porque se entenderia que seria apenas mais uma religião. Então, ele começou corretamente, começou falando da ciência e filosofia. Depois, ao longo do tempo, ele foi mudando, acrescentando à nossa doutrina espírita um conteúdo mais ligado à religião. Mas, no entanto, em 1864, ele traria o Evangelho segundo o Espiritismo. E, graças a Deus, vejam só a importância do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou, desculpa, eu vou ler para vocês um trecho que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, mas na tradução do Herculano Pires. Está escrito o título do texto, a explicação. Lembrando que o Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec nas palavras de Emmanuel. Um grande filósofo, olha só, filósofo. Um grande filósofo, talvez o maior que o Espiritismo já teve no país. Então, ele diz o seguinte, lá na introdução, que trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos do livro dos Espíritos. E representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. E aí, ele cita, ele reproduz o que Espíritos trouxeram, os grandes Espíritos da codificação, transmitiram ao Kardec através da mediunidade de médios, lógico. Então, ele cita exatamente o que está lá no livro Obras Póstumas. Ele diz assim, da importância fundamental, mas mesmo forte, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação de Kardec. Ele diz assim, Enquanto o livro dos Espíritos nos apresenta a filosofia espírita em sua inteireza, e o livro dos médiums, a ciência espírita em seu desenvolvimento, o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece a base e o roteiro da religião espírita. Ou seja, foi ao longo da obra que ele foi acrescentando o caráter religioso. Melhor dizendo, já no livro dos Espíritos tinha, ou seja, ele foi detalhando o caráter religioso. Houve época em que Espíritas no Brasil, no âmago do movimento espírita, se dividiram em cientificistas e místicos. O que aconteceu? Olha, o Espiritismo chegou ao Brasil com o livro dos Espíritos, lembrando, vamos lembrar, Espiritismo é o Espiritismo, que a palavra foi cunhada por Kardec. Ela não existia antes do Kardec trazer o livro dos Espíritos. Então, o Espiritismo chegou ao Brasil em 1860, trazido pelos franceses, porque a gente tem que reconhecer que aquela elite, ela fez com que o Espiritismo pudesse ser levado a muitas partes do mundo, porque a França era o centro da cultura no mundo. Era até recentemente, na primeira metade do século passado. Mas as pessoas iam estudar na França, as pessoas ricas iam passar temporadas na França, gente provinda da Europa mesmo, da América do Sul, da América do Norte, da Ásia. Então, houve essa importância dessa elite rica, que conseguiu levar para outras partes do mundo o Espiritismo. Claro que a gente tem que reconhecer também que não pegou, entre aspas, em todo lugar, como pegou ao Brasil. Então, eles chegaram ao Brasil, trazendo o livro dos Espíritos, formaram-se grupos de práticas, com o tempo de mediunidade, muito ligada, na época, à homeopatia, espalhado por todo o Brasil, mas muito dispersos, muito desorganizados. Então, a Federação conseguiu reunir, foi fundada a Federação para reunir esses grupos, mas eles ainda estavam muito problemáticos quanto ao separatismo, porque muitos queriam, viam somente a religião espírita, não reconheciam o caráter científico. Esses eram os religiosos ou místicos. Tinham os puros que achavam que a religião espírita era coisa de bezedeiras, coisas desse tipo. E tinha aqueles que se guiavam, procuravam se guiar pelo caráter investigativo de pesquisa científica do Espiritismo. Mas, digamos que não havia um intercâmbio entre eles, algo que os ligasse que deveria ser a religião espírita. Eles se dividiram nesses grupos, e aí a Federação, que já estava numa crise, porque o Espiritismo estava para se desmoronarem ou se dividirem em seitas. Isso acabaria com o Espiritismo. Então, a Federação e o grupo dirigido, o Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra de Menezes, que nós estamos homenageando nesse mês, ele já fazia parte, já despontava no movimento espírita, e ele foi chamado para presidir a FEB, a Federação Espírita Brasileira. Por quê? Porque ele era um cara, desculpem, ele era uma pessoa, ele era o cara, não é? Íntegra, honestíssima, um verdadeiro cristão, como Jesus prescreveu, como Jesus ensinou. E mais, ele era respeitadíssimo, tanto dentro do movimento espírita, como fora, pelas suas atividades profissionais. Ele foi chamado, teve alguns problemas para ele aceitar, presidir a FEB, e aí vocês leiam as histórias do Dr. Bezerra, que são muito edificantes para nós, exemplar para nós. Então, ele acabou aceitando, mas ele impôs, então ele propôs o Evangelho, o estudo do Evangelho. A proposta dele era ele seguir pelo Evangelho, todo o movimento espírita, para seguir, seguindo o Evangelho, mas não excluindo os outros campos, os outros tripés da religião. Esse aspecto é tão importante, porque a gente fala é ciência, filosofia e religião. A gente precisa pensar que também ciência, filosofia e religião precisam ser interativas, não separados em departamentos. Não é essa a questão. Isso é separatismo. Então, assim, tem que ser visto em todos os campos e aí é preciso uma leitura profunda, um estudo profundo da doutrina espírita, de todas as obras da codificação. Mas o Dr. Bezerra trouxe, então, essa questão da orientação pelo Evangelho. Gente, foi isso que garantiu a união do movimento espírita na época, porque os cientificistas aceitaram os místicos, aceitaram os puros e todos eles em nome de Jesus, todos eles se colocaram já trabalhadores com essa visão. Claro que até hoje as casas espíritas sérias seguem isso. Claro que existem ainda grupos espíritas, digamos, que ainda não estão com essa filosofia, mas no geral em todo o Brasil com todo esse tamanho e também no mundo as casas espíritas que foram surgindo. Como foi solucionada e qual a ação de Bezerra de Menezes para isso? Já meio que respondemos isso, mas veja, porque o Dr. Bezerra, pela sua autoridade que ele tinha, ele era respeitadíssimo, ninguém ousava discordar dele, porque ele era uma pessoa que entendia filosofia, ele era médico, ele entendia muito a ciência, porque ele era doutor em medicina, para ser um doutor não é só no campo da medicina, mas tem outros correlatos que a pessoa, outros afins que a pessoa precisa conhecer. Então ele tinha um conhecimento científico que para a época era extraordinário, ele era respeitadíssimo, ele foi político, honestíssimo, quem iria se contrapor ao Dr. Bezerra? E mais, quando ele foi chamado pela diretoria ou pela cúpula da FEB, que a diretoria estava com um problema, ele foi chamado pela cúpula da FEB, ele foi, ele não queria, porque ele, ele não estava aceitando muito bem ser presidente da FEB, ele era muito humilde, uma pessoa muito simples, no sentido de entender qual é o problema grande e que seria uma batalha muito grande, muito grande mesmo. Até o espírito de Santo Agostinho veio incorporado, entre aspas, por um médium numa reunião que ele teve, na reunião que ele foi chamado, convidado a participar da FEB, até Santo Agostinho participou quando ele deveria realmente aceitar. Então, ele acabou unindo todos os grupos que tinha dentro do movimento espírita, isso foi um grande problema, porque o espiritismo só sobreviveria com essa decisão. Dizem que essa orientação pelo evangelho foi a virada do movimento espírita que estava totalmente desunido para o movimento forte que nós temos hoje, que temos problemas, claro, não é? Esses problemas, se não tivessem, não evoluiríamos dentro do movimento, o movimento não evoluiria. Então, foi acontecendo que o movimento foi se unindo, unindo, através de Dr. Bezerra das propostas dele, isso é muito bonito. uma possível situação em que os aspectos científicos e filosóficos prevalecessem ao religioso, quais seriam as consequências? Olha, também nós temos que pensar o seguinte, se qualquer dos três campos da filosofia, ciência e religião desmerecesse os outros, seria muito ruim, seria, assim, um insulto à doutrina espírita, não é? Então, a união é importante. Se tivesse se separado, se tivesse prevalecido só um dos campos, não importa qual, nós não teríamos o Espiritismo unido e o Espiritismo poderia se tornar, virar seitas. A parte da ciência, se ficasse só o caráter científico, nós teríamos uma elite, uma elite, porque nós temos no mundo, vou falar no mundo, nós temos no mundo uma estratificação social muito grande, as pessoas que têm mais condições de recursos, conseguem ter, têm acesso à filosofia e à ciência de uma maneira geral, teria em relação à ciência espírita, enquanto que os outros, digamos, o povão do mundo todo, teria que correr só para a religião, separando, seriam seitas, afinal. E na parte científica, a doutrina espírita seria apenas um ramo de uma ciência parapsicológica. Agora, o caráter religioso é importante, ele chega a todas as pessoas, qualquer um tem condições de aceitar, de entender o espiritismo ou a religião espírita, para começar. Então, veja a penetração que o espiritismo teria, a gente vê que outras religiões que vão só pelo lado religioso, a penetração que elas têm entre as pessoas mais carentes, mais humildes. Então, seria muito ruim para o movimento espírita. Se fragmentaria naturalmente, de alguma forma. Quanto o espiritismo no Brasil e no próprio país devem a doutor Bezerra de Menezes? Olha, com essa união e com essa norma, com esse comportamento que nós devemos ter em relação à doutrina espírita que consta dessa orientação que o doutor Bezerra trouxe, orientação pelo evangelho e esse caráter religioso que chega até o coração de todos aquelas pessoas que estão necessitadas, nós tivemos uma exportação do espiritismo para os outros mundos. Nós, brasileiros, porque na França e na Europa formaram-se no início, logo pós Kardec, grupos espíritas e tudo mais, mas eles foram perdendo a força porque foram muito desunidos, desorganizados. E aqui no Brasil pegou muito forte, muito forte mesmo pelas condições características do nosso país. Então, para exportar entre aspas, porque o doutor Bezerra quando veio, isso consta no livro Brasil, coração do mundo, pátria do universo. Ele veio com essa missão de reunir os espíritas e propor, ao propor essa organização, ele também estava ditando normas para que outros países ou noutros países o espiritismo pudesse se desenvolver, porque tem pobre em todo lugar do mundo, não é? e essa elite que tem a sua parte, a sua função na sociedade, enquanto ela ficaria mais com a ciência, teria esse lado religioso que pegaria mais. Gente, pensa, hoje no mundo nós estamos à beira de uma guerra nuclear, nós estamos à beira de um colapso total do meio ambiente no planeta, estamos com guerras produzindo milhares e milhares de mortos e fome, na África particularmente, quantas pessoas morrendo de fome às milhares por dia, então, nós estamos numa crise planetária muito grande e o Evangelho de Jesus com todo o seu caráter de alívio, de entendimento do porquê estamos aqui, o que estamos fazendo, para que fazemos isso e o que nós temos de futuro, o Evangelho de Jesus é um consolo para todos nós e uma esperança. Então, olha só o quanto que nós devemos e quanto que o mundo deve ao Dr. Bezerra de Menezes. Era essa a mensagem que nós queríamos trazer, estamos muito contentes de estarmos aqui falando de Dr. Bezerra de Menezes com carinho que nós todos devemos a ele. Então, nós esperamos contar com vocês, esperamos por vocês no próximo encontro. Menezes 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 Tchau.